Por que tu disseste um dia, abraçando os pequeninos, que é preciso ser menino para poder no céu entrar? Fiz da minha juventude uma certeza, uma esperança, sou adulto e sou criança, com vontade de sonhar. Por que tu disseste um dia, abraçando os pequeninos, que se alguém quer ver o reino, bem menino deve ser? Hoje eu volto à minha infância e converso novamente, perguntando a toda a gente, quando vai acontecer? Quando vai chegar a paz? Quando vai brilhar a luz? Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus? Quando vai chegar a paz? Quando vai brilhar a luz? Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus? Por que tu disseste um dia, abraçando os pequeninos, que se alguém quer ver o reino, bem menino deve ser? Hoje eu volto à minha infância e converso novamente, perguntando a toda a gente, quando vai acontecer? Quando vai chegar a paz? Quando vai brilhar a luz? Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus? Quando vai chegar a paz? Quando vai brilhar a luz? Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus? Quando vai chegar a paz? Quando vai brilhar a luz? Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus? Quando vai chegar a paz? Quando vai brilhar a luz? Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus? Quando vai chegar a paz? Quando vai chegar a paz? Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus? Quando vai chegar a paz? Quando vai brilhar a luz?